Olá, minha doutora e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Mais uma vez, estou aqui para falar com você sobre as atualizações a respeito do pagamento do PIS-PASEP. E aí, eu quero falar com você sobre esses três pontos aqui. O valor do PIS, que agora tem aparecido a menor valor do PIS, está diminuindo para muitas pessoas. E vou te mostrar duas formas de consultar o valor a receber. Antes, as pessoas conheciam somente uma e devido ao acesso estar muito grande nessa única fonte de consulta do PIS-PASEP, aí o sistema estava muito instável. Mas eu vou te mostrar na prática como você pode consultar passo a passo em outra forma, de outra forma, ok? E também vou mostrar para você que se o governo confirmou o pagamento do PIS dobrado para alguns, como eu venho falando aqui no canal, e vou te mostrar as notas do governo, ou seja, aquilo que o governo disse que iria fazer, ok? E vou te mostrar isso tudo pautado dentro da lei também, ok? Para que você não fique com aquela ideia de, ah, o valor diminuiu, agora está tudo correto. Não é bem assim, viu? Para todo mundo. Por exemplo, a doutora Elenzinha Alves escreveu, o valor já voltou ao normal, estava bom demais para ser verdade. Que normal é esse? É o normal do valor que agora diminuiu. Por exemplo, o doutor Luan Mariano escreveu, o meu ontem estava 2.220 para receber, e hoje foi para 1.100. E o doutor Adilton Souza escreveu, o meu estava marcando 2 salários para cair, agora diminuiu para 1.212. Deu gostinho de felicidade, mas depois eles te dão a rasteira. Então nós tivemos aquele momento onde os valores estavam muito altos, as pessoas estavam desconfiando dos valores, algumas ficaram até alegres com os valores altos, mas agora os valores estão diminuindo, e elas estão ficando, vamos dizer que satisfeitas e contentes com o que está acontecendo, porque parece agora ser o real. Mas detalhe, nem para todo mundo a diminuição é correta. E aí você vai ter que aprender, e eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, a você de fato fiscalizar, aí observar todas as informações para saber se de fato o valor que está sendo pago é o valor justo. Porque durante vários anos os valores foram pagos erroneamente, e aí ninguém nunca conseguiu resolver nada. Nós não podemos deixar isso acontecer mais uma vez. O doutor Leonardo Brown escreveu, Fala doutor, boa tarde, meu aplicativo da carteira de trabalho digital atualizou o valor também. Agora está correto, 1.201 quebrados, alegria de pobre dura pouco. Espero que seja 1.212, né, que é um salário mínimo. Correto para ele, por exemplo, que talvez esteja só esperando o ano base 2020, e que não teve suspensão, por exemplo. O doutor Tiago Mastra, por exemplo, escreveu, Ontem quando constei estava 1.818, porém hoje atualizou para 909. Então nesse caso significa dizer que ele está recebendo o ano base 2020, referente a 9 meses trabalhado. Aí ele tem que confirmar se essa informação é verdadeira, se ele trabalhou somente 9 meses. E aí vem os problemas, e é isso que eu estou lhe falando. Não caia nessa ideia de que porque diminuiu agora é o correto. Não é bem assim. O doutor Tiago Oliveira, por exemplo, escreveu, Eu trabalhei o ano 2020 inteiro e está constando 909. Isso não é sério, né? Então, a sensação de que os valores estavam altos, era o sistema estava bugado e estava errado, tudo bem. Agora os valores estão diminuindo, parece que as pessoas estão começando a se conformar. Não, agora diminuiu, agora está certo. Não é bem assim, gente. Vamos entender uma coisa. Precisamos saber que de fato os valores estavam altos demais, ok? Era um bug no sistema, talvez. E aí os valores estão diminuindo. Mas e aí, você sabe se de fato esse valor que diminuiu está correto? Não é porque é menos que agora está correto. Como no caso do Tiago Oliveira aí. Trabalhou o ano inteiro, os 12 meses. Deveria receber 1.212, mas só apareceu 909. Então, assim como o sistema foi atualizado corrigindo os valores altos, o sistema baixou os valores. Agora ele também vai precisar ser atualizado para corrigir os valores reais. Não cai nessa ideia aí de achar que, por exemplo, porque diminuiu, é assim, agora está certo. Não é bem assim. Aí eu vou te mostrar como você consulta os valores a receber e como você consegue aí cruzar as informações para saber se está tudo certinho, ok? Então, se você tiver um caso semelhante ao do Tiago Oliveira, fique até o final para que você então possa aprender a cruzar essas informações, tá bom? E aí o doutor Silvonei Nascimento colocou. O meu estava 2.828, mas agora baixou para 707. Ou seja, ele está recebendo referente a 7 meses de trabalho. Aí ele tem que saber de fato. Ah, eu só trabalhei 7 meses e tal. Tudo bem. Aí está valendo, ok? Aí, para te mostrar que essa história de diminuir não é simplesmente agora a verdade, que o doutor Ventania, o perfil Ventania Venta, escreveu assim. Ventania Venta, não é interessante. Meu piso onde estava 2.240, hoje 660 reais. Pode isso? Poder, eu vou lhe dizer com toda certeza, não pode. E por que que não pode? Deixa eu abrir a calculadora e te mostrar aqui, ó. Se a gente pegar 660 e dividir por 101, que é o valor de um mês, vai dar com 6,53. O governo não pode pagar 6,53. Ou ele paga referente a 6 meses de trabalho, 7 meses de trabalho, mas 6 meses e meio de trabalho ele não pode pagar. Ou o governo pagava, por exemplo, 6 vezes 101, que aí daria 606. Ou ele pagava 7 vezes, por exemplo, 101, que daria 707. Mas pagar somente 660 não poderia. Então, nesse caso, acompanhe, porque ainda vai precisar ser atualizado. Não confie nessa ideia de que porque o valor diminuiu agora está certo, ok? Você não pode ter esse pensamento também dessa maneira, tá bom? Tem que ter o equilíbrio. Está muito alto, está muito baixo. E o equilíbrio é a resposta correta. Então, eu acredito que ainda vai ser atualizado. Por isso aqui do que eu tenho dito aqui, fique olhando uma vez por dia. Não olhe todas as horas no único dia, viu? Mais de 3 vezes, porque senão você vai ficar chateado. E aí o doutor Fábio Marques escreveu assim, ó. Com essa redução, eu acabei de consultar. Vou receber menos 808. Eu não tive culpa dessa suspensão de trabalho. Mesmo assim, vou ser descontado. Então, a suspensão aqui, já o doutor Fábio, já está aparecendo para ele que a suspensão não foi considerada. E essa foi uma nota do Ministério do Trabalho e Previdência. E eu vou te mostrar essa nota aqui do Ministério. Eles mandaram para mim essa nota, dizendo, olha, suspensão não vai contar como tempo de serviço. Como também, nós vamos pagar dobrado para algumas pessoas. E aí eu vou te mostrar isso aqui, ok? Para que você não caia na cilada de que porque diminuiu agora. Então, está tudo certo. Não é bem assim, tá bom? E aí o doutor LH Luiz escreveu, estou vendo muita gente falando que estão estornando valores para quem estava em dobro ou um valor a mais. Estou achando que estavam lançando só no base 2020 e que o ano base 2019 estão deixando de fora, pois só atualiza para menos. Para quem tem 2019 para receber, não atualiza. Aí aqui vem o problema. Porque existem milhares de pessoas que precisam receber o ano base 2020 e o ano base 2019. E aí o próprio Ministério do Trabalho e Previdência informou que seria pago. E eu vou te mostrar isso aqui. E também, isso também está escrito numa resolução aí, que também deixa claro que o pagamento iria acontecer nesse calendário. E eu vou te mostrar isso aqui no computador, ok? O Paulo Santana escreveu, não recebeu o PIS 2019, estava habilitado dois salários e agora baixou para um. Olha só, ele estava habilitado dois, ele não recebeu 2019, então era para ser dois, 2019 e 2020. Ah, porque baixou está correto? Não, ele está incorreto. Então, nós não podemos combater o mesmo erro de esquecer dessas pessoas que esquecemos lá atrás, agora. Porque são recursos dessas pessoas e elas precisam receber, ok? O doutor Reynan Sousa escreveu, o meu só faz menção ao valor de 2020. O de 2019 não recebi, pelo jeito não vou receber. Nós precisamos compartilhar esses vídeos para que sim, eles cheguem ao maior número possível de pessoas. E assim isso possa ser noticiado, não só aqui no YouTube, mas também em redes de televisão. E aí eu vou te mostrar aqui na tela que o próprio Ministério do Trabalho e Previdência falou que esse ano base 2019 seria pago para quem não recebeu. Encerrando aqui os comentários, o Felipe Gomes escreveu, doutor, no aplicativo aparece o valor de 1.212 e no site 2.224. Não recebi o PIS referente a 2019, qual informação é mais confiável, a do site ou a do aplicativo? Então eu vou te mostrar no site o passo a passo como é que a gente consulta, porque as pessoas estavam somente antes no aplicativo. Aí eu mostrei o site, elas foram lá para o site agora. E aí no aplicativo tem uma coisa e no site tem outra. O site é do próprio governo e a informação de que eu tive, que iria ser pago o abono, o PIS em dobro, para quem não recebeu ano base 2019, foi informação do próprio governo. Então eu quero crer que o governo está correto. E esse aqui é o e-mail do próprio governo confirmando a informação de que o ano base 2019 seria pago juntamente com o ano base 2020. Eu fiz três perguntas a eles e aí eles responderam, olha só, prezado, segue respostas aos questionamentos. No início é meu questionamento e depois a resposta deles, porque eles trabalham dessa maneira. Eles recopiam a nossa pergunta e depois colocam embaixo a resposta. Eu perguntei, as pessoas que não receberam o ano base 2019 devido àquele erro de processamento irão receber agora em 2022? A resposta, sim. Os abonos foram reprocessados, serão pagos conforme o calendário de 2022. Então, essa informação é do próprio Ministério do Trabalho e Previdência, órgão oficial do governo. Eu estou fazendo questão aqui de mostrar esse e-mail para te mostrar que essa informação deles, se eles estão informando isso, eles devem cumprir com isso. A Caixa Econômica, como nós dizemos aqui para você, é apenas agora uma fonte pagadora. Mas quem diz o que vai ser pago, como vai ser pago, hoje é o Ministério do Trabalho e Previdência, juntamente com a data prévia, que eles fazem o levantamento dos valores a serem pagos, ok? E aí eu perguntei sobre o 2, se será feito o pagamento da espada e tal. Eles disseram que não, né? Você já sabe disso que não vai ser. E 3, perguntei sobre a suspensão. Eles falaram que a suspensão não contava como tempo de serviço, ok? Isso aqui é a informação do próprio Ministério do Trabalho e Previdência. Agora eu vou te mostrar na resolução do Codefat que diz exatamente a mesma coisa que está aqui. Eu vou mostrar aqui na tela para você a resolução. É a resolução do Codefat a 857 de 1º de abril de 2020. Essa resolução aqui é a resolução que foi feita para pagar o ano base 2019, ok? E essa resolução diz lá no artigo 4º, no parágrafo 2º, assim, ó. Então, o pagamento do abono salarial para trabalhadores identificados em RAIs fora do prazo entregues até 30 de setembro de 2020 serão disponibilizados a partir do dia 4 de novembro de 2020, conforme a qualidade de pagamento ou não ao custo dos anexos 1 e 2. Após essa data, no calendário do exercício seguinte. Então, significa dizer que o pagamento de 2019, para quem não recebeu e estava fora do prazo na RAIs, que no caso foi 30 de setembro de 2020, quando foi pagou no barro de 2019, eles estariam disponibilizados a partir de 4 de novembro de 2020. Aí teve uma data para sacar. Após essa data, que já terminou, esses valores estariam liberados no calendário do exercício seguinte. Então, esse calendário que está saindo agora, que está saindo agora, que saiu, na verdade, já, é o calendário do exercício 2020, que é o calendário do exercício seguinte. Então, essa resolução deixa bem claro. Olha, quem não recebeu 2019 porque estava fora do prazo na RAIs, ou por qualquer outra coisa, que no caso foi o de processamento aí, responsabilidade do governo, iria receber no próximo calendário do exercício seguinte. Estamos no calendário. Então, tanto a resolução, quanto o próprio meio do Ministério do Trabalho e Previdência, deixam claro que sim, deve ser pago 2019, juntamente com 2020. Aí é o que eu quero o seu apoio. Qual é o seu apoio? Compartilha esse vídeo para todo mundo, gente, porque entenda uma coisa. Se a gente não faz esse tipo de barulho na internet, nada vai acontecer. Mete o dedo nesse like aí, compartilha esse vídeo para todo mundo, porque isso faz com que essa informação, se tornando relevante, aí se chama a atenção. Você sabe certamente que quando alguém publica alguma coisa na internet, que as pessoas vão contra, de certa maneira, e um grande número de pessoas começa a, por exemplo, condenar aquela fala, aquela ação, a pessoa possivelmente ou se retrata, ou ela, por exemplo, perde alguma coisa. Infelizmente, perde seguidores, perde alguma coisa. Então, nós sabemos que esse é o poder da internet, o compartilhamento. Por isso, compartilhe essa informação, ok? Aí agora eu vou te mostrar como é que você consulta aí no site do Ministério da Economia, como é que você consulta para saber se tem direito a receber o PIS ou o PASEP, e também qual é o valor a receber. Muita gente já mostrou que já conseguiu constar e está tudo certinho, ok? Se pedir para atualizar informações, atualize as suas informações. E aí, para você que está recebendo menos, preste muita atenção. É importante você consultar o seu espelho da RAIS. Anote aí, você precisa pedir o seu espelho da RAIS para o seu empregador. Se você não tiver acesso ao espelho da RAIS, eu vou te mostrar no final desse vídeo como você consegue consultar para saber as informações que o seu empregador informou a respeito das suas remunerações. E lá você vai saber os meses em que foi informado como meses de trabalho. Então, você vai cruzar a informação da RAIS, você vai cruzar a informação do meu INSS, e ali você vai saber, de fato, quantos meses você trabalhou, e é só multiplicar por 101 para saber se o governo está te pagando certinho. E se você é de 2019 e não recebeu, compartilhe esse vídeo ao máximo com todo mundo. Você que já recebeu 2019, não deixe de ajudar. Vamos nos engajar uns com os outros e, assim, ajudar todo mundo nesse quesito. Então, agora você vai aprender como consultar pelo site do próprio Ministério da Economia, se você tem direito a receber o PIS ou não, qual o valor. E, no final, como consultar suas informações para saber o quanto o seu empregador informou de remuneração e quais meses também ele informou como meses trabalhado, ok? E aí, qualquer dúvida, você aproveita e deixa para mim nos comentários. Vamos lá? É o site do Ministério da Economia, da Subdivisão, Secretaria de Políticas Públicas e Emprego. Ok? Vou deixar o link para você na descrição. Você vai clicar aqui em entrarcomgov.br. Então, vamos lá te mostrar aqui. Vai aparecer essa abinha aqui. Vou deletar isso aqui. Aí, eu vou colocar aqui meu CPF e minha senha. Se você não tem o seu CPF e sua senha, Então, você cria, por favor, aqui um acesso no golfe.br. Pela manhã, eu acessei várias vezes. Estava normal, ok? Eu acessei de algumas pessoas que pediram para eu dar uma consultada. Estava normal. Nenhum movimento estranho. Tudo certo e bonitinho. Então, vamos lá. Vou aqui colocar meu CPF e minha senha. Pronto. Está bem rapidinho. Não está aquela coisa complicada de acessar, ok? Aí, aqui você tem a carteira de trabalho digital, seguro de desemprego, Prefiro profissional, agente de atividade, processo seletivo, vaga de emprego. Aí, eu venho bem aqui, ó. Consultar abono salarial. Eu vou clicar aqui. E aí, nesse caso, ele está pedindo para eu completar as minhas informações pessoais, Porque estão incompletas, tá bom? Eu vou completar a direita aqui, bem rapidinho. Pronto. Eu já atualizei tudo bonitinho. E voltei para a área do trabalhador, ok? E aqui, eu vou consultar abono salarial. Para mim, certamente, não vai aparecer nada. Porque eu não trabalho com a carteira de nada. Você já sabe, desde quando eu tinha 25 anos de idade. Eu já tenho 32 anos. Acho que foi em 2015, né? Minha última carteira de trabalho assinada. Então, vamos lá. Eu clico aqui em abono salarial. Para mim, não vai aparecer nada. Ele colocou nada por aqui. O seu PIS não foi identificado na base de dados do abono salarial. Ou seja, ele já sabe que eu não tenho identificação do PIS, Porque eu não trabalhei em 2020. Então, aqui é uma outra forma de você consultar Se tem direito a receber o abono salarial. E também o valor que você vai receber. Então, você deixa para mim nos comentários. Se deu tudo certinho. O site está funcionando tudo normal, bem rapidinho. E aí, para finalizar, não esqueça de consultar aqui a sua entrega da RAIS. Ok? O link também vai estar na descrição para você. Eu vou deixar esse link aqui direto já. Você coloca só o seu PIS e o seu PASEP aqui. Se a RAIS estiver como excluído, não esqueça que está sendo também atualizado. E você do PASEP também pode consultar pelo site do Banco do Brasil. Mas, certamente, não vai aparecer nada agora. Mas o link vai estar na descrição. E aí, no site do Ministério da Economia, você consegue consultar tanto você que é do PIS quanto você que é do PASEP. Então, é isso aí. Eu espero ter ajudado. Agora, você vai ficar com um trecho do vídeo. Onde eu ensino como é que você consulta pelo meu INSS lá, a história do CNIS. Para que você saiba, então, aí, quanto o seu empregador informou de remuneração e os meses trabalhados para você. Então, é isso. Fique com esse trecho desse vídeo. Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo. Você vai colocar no Google meu INSS. Eu vou deixar o link na descrição. E você pode entrar através do gov.br. E aí, eu vou entrar aqui pelo gov.br. Ok? Se você não tiver cadastro, você pode se cadastrar normal. Deixa eu colocar aqui meu CPF e minha senha. Pronto. Eu estou aqui na tela do meu INSS. Aí, você vai vir em Serviços. Depois que você vir em Serviços, tem os mais acessados. Você vai vir em Extrato de Contribuições CNIS. Ok? Esse Extrato de Contribuições CNIS já é um alerta até para você também. Aqui, você consegue saber quanto o seu patrão, o seu empregador, está informando de remuneração que você recebe. Sabe aquele desconto lá no INSS que você tem? Aqui também é uma forma de saber se o seu empregador desconta no seu contra-cheque que está passando pelo INSS. Muitas vezes é descontado, mas em alguns casos, o próprio empregador acaba não repassando aquele dinheiro. Então, aqui você consegue saber também quanto ele está informando de remuneração. Aquilo que ele informar aqui é a mesma coisa que está lá na RAIS. Então, se você tiver dificuldade de ter acesso ao espelho da RAIS, aqui você consegue saber. Ok? Então, aqui é o meu caso prático. Eu, como eu já disse para vocês, só trabalhei em três lugares na carteira assinada. Depois de um tempo, aos 25 anos de idade, eu decidi não mais trabalhar na carteira assinada. Trabalhei numa escola profissionalizante. Ok? Trabalhei no banco SAP, você já sabe disso. E também trabalhei no hotel, inclusive. Aqui, por exemplo, vou habilitar a questão do banco SAP, que foi... Eu trabalhei em 2011 até 2014. Então, você vai entrar no meu INSS e vai fazer esse processo que eu estou fazendo aqui. Ok? Então, vamos aqui imaginar, por exemplo, 2014. Aqui, eu tenho quanto o meu empregador informou na época de salário que eu recebi. Aqui, eu recebi R$ 2.524,80. Porque a sua remuneração, ela é base para cálculo do INSS. É a mesma remuneração que é informada lá na RAIS. Ok? E aí, você já consegue ter essa noção. Então, nesse caso aqui, você vai entrar pelo CNIS. Você vai ver quanto é que está informado aqui. Se aqui não aparecer nada, significa dizer que o seu empregador não informou que pagou para você naquele período. E aí, nesse caso, vamos imaginar que o meu empregador não informou o salário de janeiro. Nesse caso, se ele descontou o INSS do meu contra-cheque, ele já está retendo o dinheiro. Porque ele não repassou para o governo. E aí, na RAIS também não vai aparecer essa informação que em janeiro foi pago para você. Ok? Então, aqui nessa base, você também consegue saber quanto foi informado o salário. E aí, o salário de janeiro, o salário de cabelo, isso que foi em 2014. Recebi uma média de três salários mínimos e meio aqui. Ok? E aí, por exemplo, em dezembro. Em dezembro, eu recebi R$ 929,33. Por quê? Aqui foi a época em que eu fui demitido, em dezembro de 2014. E aí, eu recebi só o proporcional ao saldo de salário e minha rescisão normal. E aí, a rescisão não aparece aqui. Apareceu só o saldo de salário. É a mesma coisa na RAIS. Na RAIS, não é informada a sua rescisão como remuneração. É informado só o seu saldo de salário. Então, preste muita atenção. Essa é uma outra forma de você descobrir quanto foi informado de remuneração. Ah, vamos imaginar que vou aqui em 2013. Em 2013, tem os meus salários. Em 2012, também tem os meus salários. Em 2011, também tem os meus salários. Ó, 2011, por exemplo, tem só novembro e dezembro. Em 2011, eu recebi R$ 443,44. E aí, eu tenho o valor descontado do INSS. Então, se, por exemplo, o meu pregador descontou o INSS, diminui o meu contrachete. E aqui, no mês correspondente, no extrato da previdência, não tem o valor informado de salário. Então, ele não repassou o INSS. E aí, você já fica ligado que essa é uma informação complementar para você. Ok? Para você saber como é que está lá a sua informação na RAIS. Então, é isso, gente. Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo.